Esse prédio costumava ser um lugar muito bonito. Tem muita história aqui. E muitas mentiras também. Você é bem folgado, soldado. Eu sei tudo sobre seu julgamento. O julgamento dele foi uma farsa, senhor. Sobe lá. Esta rua é a zona de resgate. Precisamos limpá-la. Ou seja, nenhum locuste no chão e nenhum nemaciste no ar. É isso aí, porra! Entre naquelas troicas! Quem é o próximo? É isso aí. É isso aí. A CIDADE NO BRASIL 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 Venha! Controle, aqui é o Soldado Phoenix. O Tenente Keynes está morto. Então, caímos de volta na tumba e precisamos sair daqui. Repita, Alpha. King está morto? Confirmado o controle. Morto em combate. Entendido. Tem um pátio no outro lado do prédio de vocês. Essa é sua melhor chance. Entendido. Bem, nem fodendo podemos ficar aqui. Você é o Baird. É, isso aí, seu cuzão. A pergunta é, quem é você? Ah, merda. Silêncio. Não se mexa. O que é aquilo? Uma Berserker. Ela consegue nos ouvir. Ela consegue nos farejar. O Cijão é mesmo? Não. O H лесerker. Eu sei que podem acabar. Sim. O Cijão é novo. Estamos ferrados! Estamos ferrados! Estou dando fura pra aqui! Vamos ver, Luiz! Ah, Deus. Controle, aqui é o Delta. Temos uma berserker aqui perto. Mande informações, por favor. Suspenda os disparos. As armas convencionais não vão funcionar. Vocês ainda têm o martelo da Aurora? Afirmativo, Controle. Vocês só têm alguns minutos de cobertura do satélite. Levem ela pra fora e usem o martelo. É a única alternativa. Afirmativo. Delta, desligo. Ok, caras. Esperem aí. Viemos aqui para ajudá-los. E é isso que a gente vai fazer. Dom, vamos. Vamos. Então, qual é o plano? Bem, infelizmente, tudo o que a gente precisa é que ela nos siga. Silêncio. 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 Fie, 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 fie. Fie, 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 fie. Fie, 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 fie. Fie, 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 fie. Fie, 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 fie. Fie, 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 fie. Tchau, tchau. O seu tempo está acabando. Vamos embora daqui, vamos. O trabalho está operacional. Então está sentado. Vamos ver o martelo. Ela está perdurada. Vira dela atrás. Vira. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Fala sério Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto